Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva que eu vou mostrar para vocês hoje foi feita para ser usada em grama sintética. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É pessoal, todo mundo me pergunta, Eduardo, qual luva que eu uso em gramado sintético? Qual luva que eu uso naquele campo que tem terra, aquele campo que é duro, que é seco? E pensando nisso, a Osport trouxe para o Brasil a linha Soft Resist. E eu vou apresentar para vocês agora. Olha só, esse aqui é o modelo. Ela vem aqui nessa embalagem branca da Osport. Olha só galera, vou mostrar para vocês primeiramente aqui o dorso da luva. A palma. Vamos falar aqui do dorso. O dorso dela é em EVA, com uma shock zone bem espessa, né? Para poder auxiliar na hora de você socar a bola. Ela tem também um mesh transpirável aqui, para sua mão ficar sempre seca durante a partida. A gente tem uma cinta de EVA também, porém é uma cinta que fecha muito bem. Tem um ótimo velcro. Ela fecha o punho todo, né? Tem uma munhequeira elástica, de muita qualidade, que facilita bem na hora de você colocar a luva. É muito fácil. É uma luva muito fácil de calçar. É uma luva muito confortável. Foi o que eu senti quando eu calcei ela. Agora eu vou mostrar para vocês, chamar a atenção, na verdade, para o principal dessa luva, que é a palma. A palma soft resiste. O que é a palma soft resiste? Eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho, olha. Ela é uma palma de látex genuinamente alemão, porém que possui partículas de grafite. São partículas mais resistentes à abrasão. E uma palma como essa, segundo o fabricante, costuma durar até duas vezes mais do que uma luva para jogar campo, né? Quando a gente usa no gramado sintético. Então é uma luva que promete realmente ter muita durabilidade. Ainda falando da palma, vocês podem ver, ela vem aqui no corte flat. Corte simples, né? O corte reto, né? Que prioriza realmente o contato com a bola e também o conforto. E falando em conforto, eu acho que eu vou calçar ela e vamos ver como ela fica. Olha só pessoal, já estou aqui com a luva e a primeira coisa que eu noto é o conforto. Ela realmente é uma luva que fica muito confortável na mão. Ela fica certa, ela não é uma luva que fica sobrando e nem apertada. Ela fica realmente certinha. Eu uso 9 e essa aqui é o tamanho 9. Então ela respeita perfeitamente a tabela de tamanhos. Você pode pegar exatamente o número que você usa naturalmente. Ainda falando da palma, ela tem 3 milímetros de látex com 3 milímetros de espuma. Então vai garantir também um ótimo amortecimento durante as partidas. Quando a gente fala em luva para gramado sintético, muitas delas não tem gripe. Essa daqui ela tem gripe porque ela é feita com látex natural na palma. Porém, eu quero já avisar a vocês que o gripe, ele só é ativado da melhor maneira possível após a terceira lavagem. Não basta você chegar, lavar a luva, secar, lavar de novo, lavar e secar. Você vai lavar, vai jogar com ela, depois vai chegar, vai lavar novamente, vai jogar. Isso você vai fazer 3 vezes, aí depois da terceira vez ela já vai estar com um gripe bem bacana. Bom pessoal, eu já fiz aqui um treino com essa luva. Eu até vou deixar um link aqui em cima no canal para vocês verem. Porém, eu quero utilizá-la mais para poder passar as opiniões melhor para você. Eu quero usar ela em jogo, eu quero treinar mais uma vez pelo menos com ela para poder dar as minhas considerações finais. Beleza? Comenta aí embaixo se vocês querem ver o teste de campo. Tá bom? Aí a gente vai gravar e vai contar tudo para vocês depois. E aí, gostaram da luva, pessoal? E o melhor de tudo é que você que é seguidor aqui do canal vai ganhar um cupom de desconto de 15% que a USPORTE Brasil oferece para você que segue o canal. Então, se você quer comprar essa luva ou qualquer outra luva da USPORTE, entre no link que eu vou deixar aqui embaixo e coloque o cupom EUJOGONOGOL. Tudo junto como está aqui embaixo e você vai ter 15% de desconto ou nessa luva ou em qualquer outra luva da USPORTE. É bom ou não é? E aí, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pois toda semana a gente posta conteúdo novo, a gente faz análise de luvas, treinamentos de goleiro, desafios, jogos e muito mais, pessoal. Vocês não podem perder porque o canal está ficando cada vez melhor. Beleza? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Fui!